Coração Coração Hoje a saudade fez uma proposta indecente Saí pelo mundo falando da gente Mas eu lembrei quando existir uma outra pessoa A gente disfarça O corpo fala tudo, a razão resume a boca Não pode falar nada O corpo fala tudo, a razão resume a boca Não pode falar nada Vou vivendo de momentos quando você chega Duas horas faz virar eternidade Sem julgamentos eu me condenei Preso por livre e espontânea vontade Hoje a saudade fez uma proposta indecente Saí pelo mundo falando da gente Mas eu lembrei quando existir uma outra pessoa A gente disfarça Hoje a saudade fez uma proposta indecente Saí pelo mundo falando da gente Mas eu lembrei quando existir uma outra pessoa A gente disfarça Sai, ai, 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 ai O corpo fala tudo, a razão resume a boca Não pode falar nada O corpo fala tudo, a razão resume a boca Não pode falar nada Ah, ai, 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 ai Amém 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 Amém